Quer poder ter a chance de conversar com a gente, participar de brincadeiras e eventos? Então faça parte agora mesmo do servidor do Discord da MiraiJump. Link nos comentários. Nossa, eu vou contar tudo pro meu pai. Vou fazer ele comprar esse shopping de volta e consertar, porque, meu Deus, que inferno. E eu vou contar pro meu pai, pro meu pai não fazer nada. Porque teu pai é pobre. Te assistei, né? Te assistei, né? Para com isso, a gente tem que sair daqui. Tem muito bicho aqui. Eu não quero sair daqui, é que parece ser mais seguro que lá fora. Mas e se ele aparecer ali agora? Ele não vai aparecer ali agora. Mas, mas, mas e se aparecer? Ai, eu me escondo ali atrás, ele nem vai me ver. Eu fico bem aqui nesse cantinho. Vocês estão me vendo? Você tem o cabelo rosa, menina. É claro que a gente tá vendo. E assim? Não, não estamos. Vamos embora. Ufa. Bec, vamos deixar ela ir, se o bicho aparecer. É, então. Vamos embora, vamos embora. Eu tô ouvindo tudo, tá? Então vem com a gente. Eu tô indo. Demi, vai na frente. Obrigada, Demi. Já que eu sou mais rico, eu vou na frente. É, o bom que se ele morrer primeiro, a herança fica pra uma de nós. Eu não consigo subir. Vem, Bec. Ajuda, Bec. A Ania se vira sozinha. Ela é cabeçuda. Bec, a gente tem que ficar esperto, que a Ania fede. Mas eles são robôs, eles nem devem ter nariz, não. Olha, cheira aqui. Faz isso não, mãe. Ela cheirou mesmo, é que nojeita, que nojo. Eu quero sair daqui, bora embora. Ei, eu vi isso. Vamos embora, eu vou na frente, que eu sou o homem daqui. Tá bom, Demi. Não vou questionar se vocês escolheram, não. Eu sou muito macho. Ai, que dor! Calma, é... Você não era macho? Vai lá. Ih, ela foi embora. Ela não faz nada. O barulho é isso. Ela tá aqui ainda, né, louca? A gente tem que parar ela sair. Cala a boca, cabeçuda. Ô, mulher! Não! Não, ela nem vai saber se a gente tá vindo. Cala a boca, sua cabeçuda. Eu tava só testando. A gente pode se mexer, tá? Ela só se... Ela me ouve aqui, sim. Ela escutou, ela escutou. Vamos por aqui, ó. Tem caminho aqui. Tem caminho pra cá, eu não sabia. Cabeço escuro demais, não dá pra ver. Ai, é observador, às vezes. Eu só tenho olho, né? Cabeça. Calma ele, Daniel. Não vai tão na frente. Ele tá indo muito rápido, calma. Tô tentando encontrar lugar seguro pra nós. Aqui tá muito escuro, não me parece seguro. Pô, aqui me parece seguro, na real. Será que os bichos entram aqui? Mas... Mas tá vindo escutando. Tô escutando. Tô escutando, eu passo. Cabeçura, vai na frente. Tá bom, só porque eu sou macho. E tu é pobre. Que local é esse? Olha, tem mais um duto aqui. E isso aqui é o quê? Eu não tô vendo nada. Ah, é uma outra sala. Ah, eu acho que é aquela só escura que eu vi. A gente pode sair depois. Aquela em reforma. Não, não dá. Pronto, agora eu dei minha vai aqui. Tá vermelho, vermelho é perigo. Ih, você girou isso? Você girou isso? O que foi isso? O que é isso? Um negócio subiu ali. Beck, vai na frente, é tua vez. Tá bom. Eu não sei o que foi esse barulho, tá muito escuro. Eu vou sozinha? Ah, tá. Não, eu tô aqui com você. Deu-me de vir sozinha. Eu tô aqui atrás de vocês. Aconteceu alguma coisa, eu corro primeiro. O que foi? Tem nada aqui. O negócio é que encojou. Que negócio, tá doida? A gente pode sair por aqui? Ah, tem uma... Ah, ela tá ali ainda. Ela tá lá embaixo. Moça, você é muito chata. Você é feia também. É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira. Corre, corre. Corre, é brincadeira, é brincadeira. Fechou. Oi, moça. Onde você tá indo? Ai! Ai! Não, não vi. Não, não vi. Ela veio, ela veio, ela veio. Ela não passa. Ela não consegue abrir, não. Ela é burra. Ela é burra, igual a Anya. Eu vou me embora daqui, vai que ela realmente consegue abrir ali. Gente, temos um problema, aqui tá aberto. É, finalmente a saída. Oh, mas se a gente sair daqui, não é meio burríssimo, porque eles... Gente, eu caí. Cala o burro. Gente, desce. O que eu ganho com isso? O que eu ganho com isso? Gente, por favor, desce, gente. Você me dá um dos seus terrenos? Não. Daqui. Hum, eu desço, você me deu um dos seus terrenos, só aí. Vem. Vai. Agora é só eu, sozinha. Me segura. Louca, pulando nos outros. A pessoa dos infernos. Eu tô acompanhando, ela me empurrou, você é burra. Me empurrei o quê? Você caiu sozinha. Tomara que o bicho pegue tu e nós, gente, que é rico. Não, mas aí se eles pegarem eu, quem que vai fazer o trabalho braçal? O time. Isso. Você. Não, você. Você e seu namorado? Tá doida, é? Cala a boca, tá maluco? Então a gente deixa ele pra fazer o trabalho braçal e a gente sai daqui. Concordo. E porque a gente não sai junto. A gente não é um amigo. O que foi, menina? Tem um rato aqui. É a bularina. Ai, que gracinha. Eu tô ligando bem, né? Ih, minha. Ela tá queimando. Quem tá acontecendo com ela? Gente, ela tá quebrada. Desse negócio aí, pelo amor de Deus. Vocês viram lá em cima que a raposa louca, ela tava tentando entrar numa porta ali? A raposa? Talvez seja saída. A lini e a aranha foi pra lá. Isso, então eu vou pra cá. Vamos tentar entrar naquela porta louca ali. Vamos embora. Qual porta? Essa daqui, ó. Mas, Nara, o que o bicho tava? Mas vai que ela tava protegendo essa porta. Por quê? Tem um urso aqui. O que isso faz? Não sei. É só um... A gente também precisa sair daqui. Eu vou ficar aqui. Tchau pra vocês. Não, Bec. Eu cansei. Por quê, Bec? Não desista. Eu nasci dentada. Eu ando de limusine e não com meus peizinhos. Aguento mais. Sobe nas costas da Ania. Sobe aí. Gente, a porta abriu. A porta abriu. Gente, eu acho que aqui não tem saída. Agora a gente tá sem saída. E agora, sua cabeçura? Tu é que enfiou a gente aqui. É. Vamos tentar sair por aquele duto ali, olha. Mas ele é muito grande. A grade vai ter que tirar. Tua cabeça vai entrar aí. O Demi é forte. Claro que vai, Demi. Vai lá, Demi. Eu consigo tirar. Gente, não tem pressão. Abre logo isso. Abre logo isso. Abre logo isso. Corre, Demi. Corre. Eu vi o cara ali atrás. Puxa. Vai, me ajuda. Onde é que a gente tá? Ai. Tenho a mínima ideia. Pardão ou Messi? Tô falando que era pra pedir desculpa pela bagunça. Crafiro Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo. Eu gosto do Messi. Ah, entendi. Eu não gostei desse local. Por que a gente não vai embora logo? Porque é tudo escuro. Por que a gente não vai? Não sei, mas é tudo tão grande e sujo. Demi, esse aqui é a tua casa? É, esse aqui. Eu acho que tá abandonado, Anny. Mas, nossa, a gente caiu na parte pobre do shopping. A Anny deve conhecer bem esse lugar aqui. É, eu nunca nem estive aqui. Mas é que é bonitinho, não é? É uma bagunça fofa. Bagunça fofa? É porque olha como tá bonito. Tá cheio de pinchação. O que tá escrito aqui? Don't join alone. O que quer dizer, Beck? É go, doida. É? Você viu esse barulho? O que foi isso? Eu escutei, mas eu não vi nada. É, tá falando... O que tá escrito, Beck? Você é mais inteligente da gente. Tá bom, eu acho que é... Eita. Vocês ouviram, né? Tem alguma coisa acontecendo. O que será que tem pra cá? Ah, ele tem um buraco. Acho que a gente não consegue passar aqui. Ai, é perigoso. Não é melhor dar a volta? Eu tô escutando um negócio. Tem uma coisa ali atrás. Demi, vai na frente. É perigoso pra mim. Eu não tô afim de morrer. O que é que eu vejo que tem ali? É. Vai lá. Vai lá. Vai lá. Vai, vai lá. Eu tô indo logo atrás. Eu tô indo, viu? Mas a gente tá indo. Eu tô indo também. Grita bem alto. Isso é pra correr, tá? Eu tô indo, viu? Vai lá. Você é mágico de verdade. Eu tenho... Meu Deus! O que é isso? Meu Deus! O que é isso? É um coelho? Sai daí, menina. Ele sumiu. Ele sumiu. Menina, ela entrou dentro de eu. Você também pegou lombriga? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Olha aqui. Mostra a mão. Eu continuo rico ainda. Tá vendo isso aqui, ó? O que? Você vai morrer. Olha. Olha. Comprei que caminhar. Eu vou te dar de uma ferida pra ele. Pega ela aqui, assim, eu mostro. Vamos sair daqui. Vocês são tudo medrosos. Eu vou mostrar pra vocês quem é macho. Então vai, Anya. Ô, seuzinho. Ela vai barganhar? Não, não tem nada aqui dentro. Você é mentiroso. Eu acho que eu dei mais a mentir, né? Mas vocês viram? Não vi nada, não. Eu já esqueci. Mas não tem nada pra cá. Vamos pro outro lado. Ela tá... Ela voltou. Cala a boca, cala a boca. Sim, sim. Anya, sai daí, Anya. Eu tô indo embora. Ele ainda nem vai me ver. Sai devagar, sai devagar. Olha, é feia, né? Tá toda zoada. Marco! Polo! Mas tem uma porta ali. Tem uma porta. A gente consegue passar pro outro lado. Deixa eu ver. Eu vou na frente. Ainda bem que eu dei meu burro. Tira a coragem. Ele é bem doido pra morrer mesmo. Não tem nada aqui. Pode vir. Como não tem nada? Olha a bagunça. Não, parece tua casa. Mentira, minha casa é pequena. Caiu alguma coisa, você escutou? Alguma coisa. Não, não. Não, não. Eita, que abriu. Derrubaram a estátua do negócio aqui. Tadinha da estátua. Deve ser tão caro de fazer. Gente. Ô, moço. Pede informação ali, vai. Não, vai tu. Eu tenho vergonha. Vai lá. Senhor, leva a Anya. Leva a Anya. Ô, ele tá meio esquisito. Vai na frente dele. Será que ele ajuda a gente? É, se ajuda você a desaparecer dessa vida. Nossa. Ô, ele foi pra outro canto. Ô, ele tá com aquele canto. Ele sabe subir escada. Ele usa a roda. Caraca, Dripp. Vamos seguir ele. Vamos. Será que ele tá levando a gente pro caminho bom da vida? Será que é a saída atualmente? Gente, ele subiu. Mentiram pra gente. Tiozinho. Uhul. Gente, cadê ele? Ih, gente. Tem um negócio aqui. Ô, é um elevador. É um elevador. Não tem nada aqui. Como não? Tem uma foca. Nossa, mas é um... Não acho que é esse o caminho. Gente, olha ali. Tem uma porta ali. É verdade. Vamos ver. A porta é mais segura. Você acha? Me parece suspeita aquela porta. Certeza que tem algo perigoso lá. Não tem, mãe. Cala a boca. Já que você não acha que tem nada, vai lá. Mas eu falei que tem algo perigoso. Não, você não falou nada. Então vai lá verificar pra gente. Tá bom. Eu vou ganhar amendoim quando eu for lá em casa? Se a gente sair daqui, eu te dou todos os amendoim do mundo. Tá bom. Tô indo. Hello. O que tem aqui? Olá. Ai, tem um negócio ali. Tem um negócio ali. Ele tá ali. Ô, tio, calma aí. Pera aí. Ania, cuidado. Ele sumiu. Cuidado. Eu queria pedir informação. A gente só tá dando um gol. O que que tá indo? Ania. Ai, olha. A pressão caiu. Ania. Eu peguei. Eu tô comendo. Ajuda a gente, peguei. O que foi isso, Demi? Foi você? Não fui eu. Foi um negócio muito feio. Eu não gostei. A gente tem que sair daqui. Eu tô com medo. Vai ali. Vai ali. Vai lá, vai lá, vai lá. Ué, mas eu tô com medo porque tu não vai então. Não, mas eu tô com mais medo. Ai, meu Deus. Eu vou então. Não vou não. 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 O que que tem aí, Bec? Eu também não vou não. Vai tudo aí, Bec. Descobre lá. Descobre lá. Descobre lá. Eu não vou não. Eu não vou não. Eu acho que dá pra passar, gente. Você acha? Eu não vou. Dá pra tentar passar, eu acho. Corre, gente. Corre, gente. Corre. Ai, ai. Corre, corre. Ele tá com medo. Corre, corre, corre. Corre, corre, corre. Vai pro elevador. Vai pro elevador. Ai, ele parou de seguir a gente. Eu acho que aquele não é o caminho. Eu acho que a gente vai ter que pular aqui. Bora. Vai, gente. Vamos pular. Tá com medo. Eu acho que tá ficando cada vez mais difícil de ir embora. Eu acho que não tem como ir embora. Vamos juntos, todo mundo junto. O bicho tá ali, ó. Ou é uma fumaça? Eu tô louca. Eu acho que é fumaça, só. Eu acho que tu tá vendo coisa. Isso foi estranho, ó. Será que a fumaça é a saída? Ah, aqui é a saída, gente. Vamos embora. Vamos embora, gente. Vamos embora, vamos embora. Vamos embora. Vamos embora. Vamos embora.